Acaba de sair o ônibus da seleção brasileira, o ônibus todo plotado, levou os jogadores para o estádio São Petersburgo. Os jogadores entraram sérios, concentrados, alguns acenaram para os torcedores. E aí, os torcedores estão ainda aqui, na porta do Hotel Corinthians. Como por exemplo, como é que você chama? Alô, meu nome é Alê. De onde que você é ela? Eu sou de São Paulo, São Caetano do Ciro. Você estava há quanto tempo aqui na porta do Hotel Corinthians, esperando os jogadores saírem? Eu estou aqui há duas horas. Duas horas, valeu a pena? Ou se valeu, valeu sim. Principalmente os jogadores do Corinthians, que estão no Hotel Corinthians, acenaram para a gente aí, valeu bastante a pena. E para o jogo de hoje, qual é a expectativa? É boa? Ah, sim. Eu acho que a gente vai reverter esse momento que a gente teve na estreia e acho que o placar hoje é 4 a 0. E agora? Você vai para o estádio? Estou indo para o estádio. Vou sair agora e ir direto para o estádio. Ok. Direto de São Petersburgo, Patrícia Joe, para a rádio Itatiaia.